Música Olá amigos da TV Renault Canal 5, muito bom dia! Estamos começando por aqui mais um programa Novo Júnior, Cidadão Consumidor. Hoje, sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2011. O programa de hoje, nós estamos mostrando o que de melhor aconteceu durante o ano de 2010. E hoje o programa inteiro será dedicado a apenas um caso. Mais um caso que foi muito emblemático, um caso que foi muito importante, um caso de grande relevância, que envolveu uma quantia muito grande em dinheiro. Nós fomos procurados desde o último dia 22 de novembro pelo consumidor Ricardo Marquezinho. Ele havia lá comprado na Grand Star um veículo zero quilômetro da marca GM, né, Chevrolet, um Agile. E esse carro, segundo ele, na saída da concessionária já deu problema no freio. E aí ele vem reclamando, reclamando, vinha na verdade reclamando, reclamando, reclamando. Foram feitas três matérias. Uma matéria foi feita pelo nosso amigo Robson Fraga, né, que levantou o problema. Depois nós estivemos apresentando o problema lá para a Gramarca. E depois voltamos com a resolução do caso, 50 mil reais devolvidos a esse cidadão aí, nosso amigo consumidor, o Ricardo. O dia 9 e hoje o programa Cidadão Consumidor vai contar uma história bastante em comum nos nossos registros. Trata-se de um problema enfrentado pelo representante comercial, Ricardo Marquezinho, que há cerca de três meses adquiriu esse automóvel Agile na concessionária Grand Star aqui em Cuiabá. E desde então ele vem enfrentando uma série de problemas. Bom dia, Ricardo. Quais são os principais problemas encontrados por você desde o momento que você adquiriu esse automóvel? Bom dia, Robson. Bom, eu adquiri ele no dia 6 do 8 e no... Logo no instante que eu saí da concessionária, eu presenciei um estalo no freio, no ABS. Então, eu deixei pra ir no outro dia, porque já era acima das 18 horas, deixei pra ir no sábado de manhã. Chegando no sábado, eu questionei sobre o freio e eles queriam agendar o meu carro, sendo zero, pra nove dias depois, sendo que era um problema crônico do carro, até então. E eu não concordei e falei, não, eu vou vir segunda-feira. Aí fui indo, fui indo até não resolver, não pegaram meu carro, não se preocuparam com o sistema de segurança, que é freio, com a minha reclamação. E no dia 27 eu bati o carro, em torno de seis e meia da tarde, com falha no freio e nem no freio de mão. Tanto que a pessoa que eu colidi perguntou se eu tinha freado ou não, porque a pancada foi forte. E de lá pra cá eu vim enfrentando vários problemas. Um, falta de peça, eu fui pegar o meu carro com 57 dias depois. Mesmo com o empenho da revenda, demorou, mas se empenharam, conseguiram. E depois, após consertar o veículo, eu presenciei vários problemas que foram ocasionados lá dentro, que não eram do meu carro. É banco, encheram o meu carro de peça dentro, então mancharam o banco, retrovisor queimado, insufilme rasgado, o consumo dele extremamente elevado, não passa de quatro, quatro e meio, pra quem me falou que era sete. Então são vários, tanto que eu fiz uma relação de 20 itens. E nesse período que você esteve várias vezes lá na Grande Estar, eles te trataram bem, trataram mal. Que problema você tem enfrentado já aqui? Segundo o nosso bate-papo antes, todas as vezes que você os procura, o problema é protelado e nada é resolvido. É, me prometeram o carro após a batida no dia 8. Cheguei lá, o carro tava desmontado. Prometeram pra dia 20, tranquilo, fiquei até dia 20. Cheguei lá, o carro ainda faltava detalhes. Aí no dia 21 eu peguei o carro, que continuou com os detalhes que eu tinha reclamado, ou seja, não tinham feito. Agora veja você, Onofre, que tem um problema ainda pior. O seu Ricardo tentou conversar com os gerentes e com os proprietários da Grande Estar pra tentar negociar um novo carro. E pasme, eles ofereceram recomprar o carro do seu Ricardo, com uma diferença de quase 8 mil reais, tendo o carro sido usado por apenas 20 e poucos dias. Verdade. Eu fiz uma proposta, falei, olha, fica com o carro, me faz uma proposta boa no outro, que tem 20 dias, vai ser feito tudo na GM, peça original, e eles me fizeram a proposta de 37 mil, num carro de 46. Falei, mas isso aí é daqui a um ano, vocês vão pagar isso praticamente, né? A desvalorização tá muito grande. Conclusão, eu acho que nem eles confiam no próprio serviço deles. Agora o senhor também tentou falar diretamente com a própria Chevrolet, que é a montadora do veículo aqui no Brasil. Que respostas a Chevrolet deu pro senhor? Eu mandei o e-mail pro Fale com o Presidente, só fui ter retorno depois do segundo e-mail, que foi em torno de 14 a 16 dias, com a resposta sempre, estamos acompanhando, estamos acompanhando, estamos acompanhando. E na última que eu mandei a notificação extrajudicial, foi falado por telefone que não iriam fazer nada, que era pra me levar o carro na revenda que eles iriam arrumar. Então, como você vê, Onofre, nem a Chevrolet, nem a concessionária onde o Ricardo comprou o veículo querem saber de nada, embora o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor diga que essas empresas têm sim responsabilidade solidária com a montadora e que deveriam fazer a troca do equipamento quebrado. E se isso não fosse possível, dar um novo carro pro seu Ricardo. Mas até agora nada foi feito. Seu Ricardo, qual é o próximo passo agora, já que nem a Grand Star, nem a Chevrolet, ninguém lhe dá uma resolução final pra esses problemas? Agora, após a notificação de 5 dias, já fazem 10, 15 dias, nós vamos entrar com uma ação contra a Gramarck e contra a GM. Muito obrigado, então, seu Ricardo. Como você vê, Onofre, mais um consumidor que está sendo lesado aqui no município de Cuiabá. E aonde... Bom, amigos do Cidadão Consumidor, nós voltamos a falar das ruas de Cuiabá e nós estamos aqui na Chevrolet, na Gramarca, que é a sede, a matriz de todo o Grupo Gramarca. A Gramarca, Grand Star, a Soma, não é? Estamos aqui ao lado do consumidor Ricardo Marquezinho. O Ricardo comprou aqui este veículo, um Agip 2010, modelo 2011, 1.4. Ele comprou esse carro aqui no mês de outubro deste ano. E o seu objetivo aqui, nessa conversa que a gente vai ter com a diretoria da Gramarca, é no sentido de devolver o carro e ter de volta o seu dinheiro. Exatamente. É só isso que você quer? Só. Não tem... Você já falou isso pra eles? Você já fez sua proposta pra eles? Na verdade, eu falei pra eles o seguinte, até por dizer assim, por conhecer, até pra não arrumar briga, a gente quer resolver da melhor maneira possível. Vamos negociar o que dá pra fazer. Tempo pra isso. Eu falei pra eles o seguinte, faz uma proposta, fica com o carro que já tá aí, já a seguradora aprovou, vai trocar tudo e me faz uma proposta boa que eu compro um novo Agile. O que que eles disseram? Aí eles falaram que vão verificar uma avaliação e iam me retornar. Tanto que eu formalizei o e-mail, eles não formalizaram, eles não responderam, eles ligaram falando, olha, a gente vai fazer um negócio muito bom pra você. Muito bom. Não faz pra ninguém. Coisa de... Eu até acreditei que ia ter uma proposta boa. Que bom. Aí veio a proposta de 37 mil. Pagou quanto, né? Em 46. Vamos fazer o seguinte, Ricardo, vamos entrar e vamos tentar falar com a diretoria, ver se a gente consegue falar com o senhor João Batista, que é o diretor aí da empresa, ou com o departamento político, e ver, dar a oportunidade, inclusive, de a Gramarca, do grupo Gramarca, a Grande Star, fazer também aí as suas considerações, né, fazerem a sua avaliação do que tá acontecendo no seu carro, no seu carro especificamente, tá certo? Vamos lá. Vamos lá, então. Acompanha a gente. 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 Bom pessoal, vocês acompanharam aí, nós tivemos uma reunião aqui com o diretor financeiro da empresa, administrativo, que é o Sr. João Batista de Freitas, já conheço ele já há um bom tempo, Sr. João, e ele se inteirou do assunto, segundo ele não estava sabendo de nada do que vinha acontecendo, né Ricardo? Isso, e o Interessante se colocou à disposição, com boa vontade, então vamos aguardar agora. Eu pedi um tempinho para ele acionar também a GM, né, levantar todo o problema, nós vamos inclusive encaminhar cópias da matéria de ontem e essa matéria de hoje também para ele enviar também essas cópias à GM, chamar também a GM e a responsabilidade de tentar resolver e atender aquele pleito que você tem, que é a devolução do dinheiro devidamente corrigido, conforme o que determina o artigo 18 do CDC. Isso. Vamos aguardar um posicionamento por parte da direção da Gramarca e da GM, então logo nós tenhamos uma posição, é claro, vocês todos irão ficar sabendo. Tomara que seja positivo, né Ricardo? Com certeza. Obrigado pela confiança. Obrigado, obrigado a vocês. Bem amigos, nós estamos de volta aqui na Gramarca, vocês devem se lembrar, estou aqui com o consumidor Ricardo, o Ricardo ele nos procurou há menos de duas semanas, né Ricardo? Isso, duas semanas. Então, e o Ricardo estava com problema aqui com a Gramarca, ele comprou um veículo, um ágil, zero quilômetros, pagou 46 mil reais, na saída com o carro ele já percebeu um estalo, um barulho estranho no freio, voltou a concessionária no outro dia, eles queriam agendar para 15 dias e ele não concordou, e aí eles disseram, olha, vai passando aqui, quem sabe a gente encontre um encaixe para dar uma olhada no seu carro. E ele falou, rapaz, eu vou ficar com esse carro dessa forma, andando assim, fora, a única forma que a gente pode fazer é assim, porque a gente só atende através de agendamento, não é isso Ricardo? Isso. Nós tivemos então aqui, falamos com o diretor administrativo, seu João Batista, e ele pediu um tempinho para estudar o assunto junto com a sua diretoria e também a AGM. Hoje, nós estamos aqui, Ricardo, de volta, e vamos ver se a gente consegue finalmente resolver o seu problema. Houve depois uma outra rodada de negociações, em que o Ricardo falou da necessidade também de cobrir os prejuízos que ele teve, com a franquia do carro quando bateu, de aluguel de carro também, quando o carro ficou quase dois meses na oficina, não é Ricardo? Isso, perfeitamente. Aí foi a proposta de realmente não ficar no prejuízo. Aí você pediu então 50 mil reais. 50 mil reais, que seria o valor do veículo corrigido até a data do acordo, e a diferença que seria para cobrir os custos de franquia, carro alugado. Ok, ok. Vamos entrar lá então, vamos ver se a gente consegue então resolver este que será, se a gente conseguir resolver, Ricardo, o problema de maior relevância que a gente teria resolvido neste pouco mais de seis anos de programa Onofre Júnior, o Cidadão Consumidor. A gente está com fé, viu Ricardo? Estou com fé de que a gente vai conseguir resolver, que você vai sair daqui com o seu cheque de 50 mil reais e vai devolver o carro para eles. Eu também acredito que sim. Vamos lá então, vamos subir lá. Vamos lá. Bom, pessoal, nós estamos aqui agora para ver se a gente consegue chegar a um final, e de preferência um final positivo, nesse caso aqui do nosso amigo Ricardo. Estamos aqui com o diretor administrativo da Gramarca, o grupo Gramarca, o Sr. João Batista. Sr. João, nós apresentamos o caso há cerca de uns dez dias aqui para o senhor, o senhor não sabia o que vinha acontecendo. Tão logo o senhor soube do caso, o senhor deu encaminhamento, entrou em contato com o pessoal da GM. Qual que é a resposta da empresa nesse sentido, Sr. João Batista? A resposta da empresa é trabalhar sempre aliado aos princípios legais, que é a lei, inclusive respeitando o Código de Defesa do Consumidor. Se é direito do consumidor, nós estamos aqui para cumprir da nossa parte. O pedido foi pertinente, então nós não temos outra alternativa a não ser fazer o reparo ao nosso cliente e amigo. Maravilha, vamos então assinar os documentos. O Ricardo vai assinar os documentos, declaração, devolução do veículo, assinar o recibo em nome da Gramarca, e vamos receber aqui então o cheque de 50 mil. Vamos acompanhar aí. Bom, os documentos já foram devidamente assinados aí pelo Ricardo, pelo Sr. João Batista também. Eu gostaria então, Sr. João, de pedir que o senhor fizesse a entrega do cheque aqui para o nosso amigo consumidor Ricardo. Ok, Ricardo, aqui nós estamos passando a sua mão o cheque de 50 mil reais na presença do nosso grande amigo aqui, Onofre, do programa Cidadão Consumidor. Muito obrigado. Obrigado. Muita gente, quando vê a gente resolver um caso como esse, Ricardo, às vezes pode pensar assim, poxa vida, Onofre, o programa deve ter levado uma percentagem, deve ter ganho percentual em cima disso. Quanto é que você está pagando para a gente aí, Ricardo? Absolutamente nada. Obrigado, Sr. João. Parabéns. Eu tenho certeza que agindo dessa forma, a Gramarca só tem a crescer, só tem a fazer sucesso cada vez mais. Ok. Com a sensação do dever cumprido, faço agora a pergunta. Caso apresentado, caso resolvo. Bom, aí você viu aí, né? Com muita satisfação a gente se sente com a sensação do dever cumprido. É isso que nos dá força e energia para continuar. Casos como esses fazem com que a gente comece bem 2011, né? Muito obrigado aí a Gramarca, mais uma vez. Obrigado aí ao consumidor que confiou no nosso programa. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Vamos ficando por aqui, marcando o nosso encontro e esperando que você também exerça os seus direitos. Que você reclame, que você reivindique, que você não se deixe levar por ações lesivas cometidas por essas empresas. E nós prometemos voltar amanhã, sempre às 11h15 da manhã. E nós prometemos voltar amanhã, sempre às 11h15 da manhã.